Nesse início você esteve tão presente E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto do fim Do nosso amor Joga a mão pra cima pro coração de lado Diz o que é preciso O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama de acender Sufri mais ou não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei Em um recomeço melhor e bem diferente O amor fazer por merecer Por que não se conserta assim O nosso amor O nosso amor O nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor E viver O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama de acender O não posso aceitar Está escrito nas estrelas Você nasceu Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Mas vamos, vamos, vai Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama de acender O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama de acender E a velha chama de acender Pra eu não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor E uma velha chama de acender E a velha chama de acender Pra não te perder Muito obrigado, Caldas Calde